O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Eladio Torrete Rocha, acompanhado pelo diretor-geral da instituição, Sérgio Manuel Martins, viajou até a região oeste do estado a fim de visitar os cartórios eleitorais de Chapecó e de Ponte Serrada. Nós viemos aqui para marcar presença do Tribunal Regional Eleitoral, mas especialmente para dizer às pessoas interessadas no processo eleitoral de Ponte Serrada que a justiça eleitoral está presente e está interessada na regularidade do processo eleitoral que se realizará, como eu disse, no domingo naquela cidade. O presidente foi recepcionado pela equipe do cartório e constatou os preparativos para a eleição. Nós só temos a agradecer ao presidente do desembargador Eladio pelo respaldo que confere as ações que já foram realizadas aqui pelo cartório eleitoral da 63ª zona. Aproveitando a vinda à região, o presidente fez uma visita protocolar aos cartórios de Chapecó, onde conheceu a estrutura física das zonas 35 e 94 e conversou com o juiz eleitoral, que explicou como foram organizados os trabalhos nas últimas eleições e enfatizou a relevância da visita do presidente. A presença do presidente é sempre muito importante nas zonas eleitorais e são dois motivos principais. O principal dele é o próprio presidente ter o contato direto com os servidores e com os juízes para verificar quais são as necessidades, qual é o trabalho realizado. E sob outro ponto de vista institucional, é o contato que a comunidade tem com o próprio presidente do Tribunal Eleitoral, que é raro e que é muito importante, sobretudo para dar a legitimidade a um trabalho excelente que se desenvolve da justiça eleitoral no interior do Estado. Tanto em Ponte Serrada como em Chapecó, o presidente ainda conversou com a imprensa local e esclareceu dúvidas sobre o processo eleitoral em Ponte Serrada e sobre a implementação da biometria no Estado. Música 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 Música